estou aqui quem disse que eu vou desistir? quem disse? eu vou é tentar descer esse rio, ontem eu estava ruim coloca até o somzinho aqui para animar bom, pelo menos as coisas estão aí vou ver se agora dá para conduzir pelo menos, não estava entrando estou dando o ré, mas não está indo ah, está, está, esqueci ele, está ah está, está aí Tchau, tchau. Tchau. Aí ficou ruim, hein? Aí ficou ruim, hein? Pô, mas aí é foda, né? Tchau. 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 Eu não acredito que eu vou perder esse barco, mano. Cheio de coisa. Não dá pra construir um barquinho pequeno, mano? Peloce. Não. E aí. ... E aí. Vamos lá. 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 faça menos. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Filha da puta. Filha da mãe. Mas aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Agora eu fui ninja. Quantos eu matei? Quantos eu matei? Só na machadada pelas da puta. Não dá nem para dar um ESC. Agora preciso encontrar a minha arma. Foi mais ou menos por aqui, ó. Aqui ela. Tchau. 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 Filha da mãe. Eu já não tinha matado ele. Ele deu a volta, cara. Eu deixei aberto. não, mas a vantagem é que eu matei pra mas não é tempo perdido, na verdade só tem que voltar lá tá entendendo? só tem que voltar lá, mano volta lá, volta lá B1, né, exatamente onde eu tô renascer caraca mas tá 3 horas, né, justamente agora não posso perder tudo aqui não, tá louco vovoo vô 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 Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos ver o vídeo também. É a última ponte, hein? Sim, depois disso é só sucesso, quer dizer, depois de saber se consigo subir o rio desse vento mesmo. Mais forte. E aí 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 Olha as salgadas, eu já passei por aqui. E aí 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 O que é isso? Amém. 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 Vamos lá. 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 É bom que o exercimento bateu. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Então, vamos lá. 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 Muito tempo vai, não, não. Caguei no pau, viu. Já para ir, tipo, beirando aqui, olha. Pelando Ismael. Ah, meu mundo bem, tudo muito bom. Ah, meu mundo bem. Ah, meu mundo bem. Caramba. Caguei no pau. Você que me fez eu cagar no pau. E falando com você, me fode isso assim. Ah, que bom. Agora tem que esperar o vento, a nossa setinha para trás, olha. E eu não posso, só ele deixe. É, pode sentar aí a bunda. Olha, eu esqueci do acelerador. Olha. Olha. Puta, pior que aqui é a entrada de... Olha. 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 A entrada do mar, mano. Olha lá, mudando o vento, mudando o vento! Aí, caralho! Ola! Ola! Acheu bem! Caralho! O vento dá 360, tem que esperar o momento dele. Caramba, hein? Cheguei, porra! Caralho! Da hora! Devia ter trazido fogos, eu tinha fogos lá em casa, mano. Ah, comemorar, né, mano? Ah, mas é que se eu trouxesse fogos, eu ia deixar de trazer uma arma. Pô, só quem sabe o que eu passei, só quem assistir vai entender o que eu passei, mano. Que viagem! Não, mas que viagem! Pô, não, sem brincadeira, que viagem! Que viagem! Vou deixar aqui, vai que eu preciso dela, daqui a... melhor. Ok. 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 Vamos lá. Não acredito, Brody, que eu fiz isso. Não acredito, mano. Eu estava com muita coisa, cara. E por causa de um entravamento. Não acredito. Não acredito. Travou tudo. Não adiantava que ele saia, que eu ia perder as coisas, onde eu devia ter sido deslargadas. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Sacanagem, né? Sacanagem. Ó, tudo travando. Eu devia ter parado quieto e fechado mesmo. Ó, tudo travando. 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 Ó, ó, springs expressive. Ó, ó. Ó,你好. Tá dalej. Ó, ass any cast. Welcome, welcome. Feel free to browse around. Make sure... Welcome, welcome. 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 Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome, welcome. O que é isso? Muito bem, Opsis. Muito bem, muito bem. Se você quiser, o preço não é negociável. 8, 8, 8, 5, 8, 5, 5, 5, 7, 5, 10. É uma de 8 mesmo. Se eu conseguir, não é? Não, não é? Não, não é? É, é. O que é o maluco das armas? Ah, é o Django livre. What's up? Fala Django! Fala! Como é que tá caramba? De milhões pra nada aí. Que coisa registrada? Pronto. Ninguém se importa. Eu então... Que coisa vai travcutar. Que coisa estranha. Hoje eu tava com muita �mão aqui... E aí? Uma teiu…. Ah, vai dar, o cara só tem ceminha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. E aí que eu já volto. Que saco esse negócio. 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 E aí que saco esse negócio. 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 Opa. Não. Não. Que saco esse negócio. 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 E assim ficou pronto. Então vou colocar em baixo, já cabe mais coisas. Já volto, vou pegar o terceiro aí. Ah, não tem problema, meu carro tá lá, meu barco tá lá, já tá tudo bem. Essa aí é rapidinho. Caramba, olha o carro é louco da hora. Caramba, dois RR numa gravação. O DAS3 e o DAS7. Esse aqui é mais rápido, o DAS3 desliga o servidor. Esse aqui não, esse aqui é só iniciar rapidinho. Vamos ver se é rápido isso. O DAS7. 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 Vamos lá. 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 Tchau. 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 Vou colocar os 16GB de memória. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Você vai voltar para casa hoje Tem dinheiro, né mano? Você fala que não tem dinheiro não, mano? Eu não tenho dinheiro não, mano, eu não tenho dinheiro 10 contos redondos, eu não tenho dinheiro aqui Mas não é essa brincadeira, e esse capacete você aceita? E o colete você aceita? Eu não tenho dinheiro aqui, mano, eu não tenho dinheiro aqui, mano Deveu, saca esse aqui, ó Fica com esse aí um pouco Esse não tem, né? Agora, e esse aqui? Ai, caramba! Achei, mano E essa máscara? Porra Só pegar, mano Eu tô muito feliz de você ter... Mano, imagina aquelas outras armas Tô saindo daqui de picape nova Que isso? Eu ia sair daqui bonito se eu não tivesse perdido tudo que eu perdi E até as bochina, mano Olha aqui, mano Tchau Oh, esqueci de pegar essa arma aqui, pega aqui ela Olha o dia meu amigo, você que mais entende Tá fazendo o que ainda? É o de ângulo, por isso que eu perguntei se ele tá fazendo o que eu pergunto, que eu pergunto o que eu pergunto? Vamos lá. 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 Caramba, 16 mil já dá para poder comprar a picape, eu nem esperava sair com a picape daqui, mano. Tá ótimo, tá ótimo. Sobrar dinheiro ainda é comprar uma fechadura de... ...devitado só para se caso acontecesse alguma coisa. Opa! 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 Guarda-a T.U. O que é isso? 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 Vamos lá. 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 registered. Kidding. Nobody cares. Caramba, mano, eu tô tá grana! É isso que eu vi aqui, era aquele ali algumas coisas, acho que ia ficar naquelas diárias, 100, 100, 100, igual saca ali, igual pega ali nos fardos no dinheiro, acho que é tipo isso assim. Caraca, mano, que tu ouvir esse capacete, eu gostei dele. O que é isso? O que é isso? Guns come unloaded. That thing registered. Kidding, nobody cares. O que é isso? Ah, pode pegar para você. Tem o cacacauce também? Ah, olha aí. Ah, estou com tudo. Um 개. Um. Um. Vamos massa pincarase. O que é isso? O que é isso que você quer dizer? Isso é um dos caracassos que você quer dizer... Um passo a passo. Ai, vamos ter um gancho. Tudo é rancidório. Esse é um bom. Não tem loito. Compre ou se for perdido. Pode vir ver esse aqui mesmo Ah, brincou aqui você Ah, não acredito, Prozi Que agora teve a picada de voz, cadê ela? Ah, vai, vai, vai No loito, either buy or get lost Não teme o carro Não, não teme o carro Não, não teme o carro, não Não teme o carro Não teme o carro Ah, vai, vai Ah, vai, vai Ah, vai Ah, vai Ah, peraí, vamos só ver o que eles te veem Ah, peraí, vamos só ver o que eles te veem Ah, peraí, não sei o que eu Ah, peraí, vamos só ver o que eles te veem Ah, peraí, vamos só ver o que eles te veem Oh, você conseguiu ficar paciente, cara? Feel free to browse around Let's see what you have Ah, pode poder, se você O que mais você pô? Não, não Não, deixa essa bolsinha comigo que eu gostei dela O que de sapato você compra? Não, não precisa de vender mais não Você deve vender, tá bastante ou você tá mais né Bora meter a marcha pra casa, grande Cadê, nem disse que terminou agora a cena Caramba Esse panza ainda eu vou passar lá na Olha a peça, vai ter quem, mano Não, 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 não allocated Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A gente marcha reta. A gente marcha reta. Agora vai ter que servir nas piscadas de som, mas eu vou chegar lá, não vou nem lutear não, eu vou para casa, amanhã eu vejo o que eu faço, parar para lutar agora, ainda mais que a maior problema, uma rolê daqui para casa, passei por aqui debaixo, passei, 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 passe A gente tem que passar pelo composto de composto. A gente tem que passar pelo 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 composto. A gente vai passar pelo composto. Vamos lá. 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 Não acredito, cara Ah, não acredito, meu E eu ainda pensei que poderia acontecer isso Não acredito, cara Nossa, não acredito, cara Não acredito, cara Ai, assim, eu venho Ahhhh... Eu devia ter ligado o botão devagar, cara... Pô cara, faltava só um pouquinho... Uaaaai... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Não acredito... Não acredito, cara... Acabei de tirar foto... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 É, falei com um rapaz aqui que é o proprietário do servidor, falou que nem volta, mas eu preciso entrar só para entender o que eu estou de cueca de ir, mano. Morri para o cara, quer ver? Cueca não, eu estou sem cueca, né? Que bosta, que bosta, mano. Mas foi bom, foi da hora hoje. Uma rolezão, louco. Tchau. 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 enders. Tchau. 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 cara, que pena, mas foi muito da hora, muito da hora, nossa, foi emocionante, foi irritante, foi estressante e foi, como é que eu posso dizer, cara, que rolê de barco, ainda bem que está gravado isso, que rolê mano, eu vou meter mais de qualquer dia para cima, só que com outro tipo de barco, certo doidão, você está bem, por que você está sem roupa, o bicho te pegou, queria te pegar, vai cortar cabelo não, está da hora assim, o meu está quase igual ao seu mesmo, tipo, barbudão, nunca cortei, mas deixa crescer mais ainda, é isso aí, e esse pingurinho de fã, não cresce não? Falou, doidão, até a páscoa, vamos programar o próximo rolê, valeu, até pessoal, vou continuar na live, na guia do Twitch todos os dias, mais o próximo vídeo, vamos lá, vamos ver, até pessoal, vamos ver, tchau, 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 tchau!